Se voltando glória, 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 se Dando glória, se mostrando glória até chegar esse ano Ele vai vencer até chegar esse ano Ele vai vencer até chegar esse ano Aleluia, glória a Deus! Se botando um goiá, se botando um goiá, se botando um goiá até chegar esse ano Penseadão, venciam, verem a paz e viveram Penseadão, verem a paz e viveram Glória a Deus! Glória a Deus!